Música Mendigando Amor de Vitor Carvalho e Joyce Uchoa É mais ou menos assim E eu ando desorientado Coração tá sem destino Tô vivendo em barracos Minha casa é o meio frio Com o teto estrelado Minha cama é a calçada Tô vivendo entre os carros Minha casa é o meio frio A cachaça o cobertor Por meu erro eu pago caro Mendigando e sofrendo de amor Minha casa é o meio frio Com o teto estrelado Minha cama é a calçada Tô vivendo entre os carros Minha casa é o meio frio A cachaça o cobertor Por meu erro eu pago caro Mendigando e sofrendo de amor Enquanto você não voltar pra mim Meus dias serão tão ruins Alô, moda!